Salve, turma! Sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Eu vou trazer meu palpite para a luta do brasileiro Michel Pereira, que vai enfrentar o Steve Thompson no UFC 291, que acontece no próximo sábado. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição, acionar o sininho de notificações e acompanhar aqui com a gente. Ok? Vamos lá, para o meu palpite. Michel Pereira contra Steve Thompson. Uma luta importante para a categoria dos meio-médios, pois se trata do carimbo do Michel Pereira em caminho ao top da categoria. Porém, vai enfrentar o Steve Thompson, um coroa no auge dos seus 40 anos, vindo de vitória em cima do Kevin Holland. Vai enfrentar o Michel Pereira também em ascensão com apenas 29 anos. E acredite, o Steve Thompson está como favorito nas casas de apostas. E por quê? Por que então esse favoritismo? Acredito eu que seja pela sua performance na luta contra o Kevin Holland, onde ele teve um atraso, vinha tomando um atraso no primeiro round, porém conseguiu revirar, conseguiu se achar no jogo, voltou, relembrou o antigo Steve Thompson de tempo ali, de entrar e sair, de bater e sair, está fazendo aquele belo karatê que ele faz e ganhou, teve uma belíssima vitória em cima do Kevin Holland. E acredito que as apostas estejam baseadas nesse último momento do Steve Thompson. Porém, lembrando que ele vinha de derrotas pro Gilbert Durinho, pro Bilal Mohamed, e sim, então ele não vinha numa boa fase até vencer o Kevin Holland. Ao contrário, Michel Pereira vem muito bem. Depois daquele hype enorme dele, depois das suas piruetas, tantas críticas, depois daquela luta que ele perdeu no gás, e assim ele se reencontrou, melhorou o seu QI de luta, ainda faz suas cirulas em alguns momentos, mas cirulas mais objetivas. E assim, muita gente acha que agora seria o teto do Michel, que ele vai enfrentar um cara de tarimbado ali, um cara que vai ser a linha de corte dele pra enfrentar, por isso que muita gente acha que ele não vai vencer. Eu discordo, já vou aqui adiantar. Eu acredito na vitória do Michel Pereira. Eu acho que o Michel tem jogo, como eu falei, se ele entrar com um belo QI de luta, se ele fizer o jogo certo, ele consegue vencer o Steve Thompson. O Steve Thompson se complicou com o Gilbert Durinho, que fez o jogo de grappling e botou ele pra baixo a luta toda. Se complicou com o Bilal Mohamed, que botou ele pra baixo a luta toda. Se complicou também. E eu acho que o Michel tem ferramentas, sabe botar bem pra baixo e consegue fazer esse jogo. Eu acho sim que o Michel vai se testar. O Michel também gosta, tem aquela base do Karatê, ele gosta de fazer aquele jogo, vai se testar. Mas eu acho que se a corda apertar, o Michel vai levar essa luta pro chão. E ele tem totais condições de fazer o mesmo jogo. Lembrando que serão apenas três rounds, o que favorece o Michel Pereira. Eu acho sim que o Michel, se fosse uma luta de cinco rounds, eu me preocuparia mais. Mas eu acho que os três rounds vai favorecer o Michel Pereira. Eu acho que ele consegue ali ganhar um round, dois rounds, fazendo esse jogo de grappling, botando o Steve Thompson pra baixo. Eu acho sim, como vou contra as casas de apostas que estão dando favoritismo pro Michel, ou favoritismo pro Steve Thompson, eu acho que o Michel tem jogo pra quebrar a banca e mostrar que a Zeba pode ganhar. Então, meu pop-it, minha merenda das pequenanças vai por uma vitória por decisão para Michel Pereira. E você, com o seu palpite para a luta do brasileiro, Michel Pereira, promete um grande combate, um grande evento. Já temos o palpite de algumas lutas aqui. Faremos as lutas principais também. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, de acompanhar o nosso trabalho. Amanhã teremos uma live importante. sábado temos evento grande aqui na Bahia, o Demo Fight. Então, a gente sempre faz a cobertura. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, faça sua inscrição, que você não vai se arrepender. Já deixo aqui, meu, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os...